Fecha a porta, apaga a luz e consente sentar É o Alanzinho, é o RD, então vai, vai É quente, é quente, só gosto quando vocês gostam Na matina eu muito louco, transtornado de escoque Convidei a Patricinha pra sentar pros traficantes Peguei, peguei a carga do L pra nós dois ficar alombrado Barraco muito louco, ela senta no pacarão Fecha a porta, apaga a luz e consente sentar Vai descendo e me encaminhamentar Sei que tu gostaria, eu sei que pra aguentar Sei que pra aguentar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós É vida luta, é a máquina de ar de dar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós É vida luta, é a máquina de ar de dar Eu tô me esforçando pra não terminar Me integrar, dá pra te agradar Me acertar, me amar, me chunga, mamãe Essa mão que não é bipolar, é bipolar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós É vida luta, ela é a máquina de ar de dar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós É vida luta, ela é a máquina de ar de dar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós É vida luta, é a máquina de ar de dar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós É vida luta, é a máquina de ar de dar Eu tô me esforçando pra não terminar Me integrar, dá pra te agradar Me acertar, me amar, me chunga, mamãe Essa mão que não é bipolar, é bipolar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós É vida luta, ela é a máquina de ar de dar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós É vida luta, ela é a máquina de ar de dar E deixa a porta, apagamos de conta que tem Esse é o Johnny na batida Caralho, só lança a caba Caralho, só lança a caba Caralho, só lança a caba Então roga, vai safar